Os veículos destinados a socorro, como polícia e ambulância, têm dever de passagem? Não, dever de passagem não. Eles não são obrigados a passar, não. Eles vão passar se estiver ali dentro das condições que eles precisam no atendimento do serviço deles ali. Alternativa A, fora. Alternativa B, preferência de passagem? Presta atenção, vou até deixar isso aqui em aberto, marcadinho aqui, mas tomem cuidado com isso aqui, preferência, daqui a pouco eu já explico. Alternativa C, prioridade de trânsito? Presta atenção nisso aqui, prioridade, vou deixar ela marcadinha também. Nenhuma das alternativas? Não, não, não. É B ou C? Agora, qual é a resposta? É nisso aqui que muitos alunos fazem confusão na hora da prova e acabam perdendo questão de bobeira. A resposta é a seguinte, quem tem preferência são aqueles que transitam por rodovia, estão contornando uma rotatória ou vêm pela direita do outro condutor? Se não tem nenhum dos casos aqui, então não é preferência, vai ser prioridade de trânsito. Prioridade, sempre que for usado o termo prioridade, você vai relacionar o que? A socorro, polícia, ambulância e por aí vai. Então, alternativa C é a resposta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.